E vamos de novidades e atualizações sobre a mansão da Barbie. No último vídeo eu mostrei como estava preparando as estruturas e como eu pintei as paredes internas da casa. E eu encontrei vários desafios pelo caminho. E também, tendo que lidar com TDAH, é difícil colocar os planos em prática e minhas habilidades cognitivas sofrem uma rigidez, causando vários atrasos nas coisas que eu faço. Então, na questão da mansão da Barbie, pessoal, não vai sair no tempo que eu esperava, mas vai sair. E eu comecei a pintar as colunas de dentro para ficar tudo branco, igual as paredes, para que depois eu possa fazer o que eu quiser. E também o teto da casa teve que ser pintado para poder dar aquele acabamento, né, gente? E eu sempre lixando, pintando, lixando, pintando, lixando. Aguentava mais pintar e lixar. E aí eu comecei a colocar o piso no primeiro módulo da casa, que será a sala de estar, dividida com a sala de jantar. Ela vai ser uma única. E para fazer os pisos, eu utilizei a Silhouette, que é aquela máquina de cortar papel que eu já mostrei aqui em outros vídeos, para fazer o molde, né? Como se fosse um piso verdadeiro. E nesse caso aqui, eu imprimi e cortei ao comprido. De início, os primeiros pisos, eu usei uma espécie de verniz para finalizar e deixar à prova de água. Porém, eu achei uma melhor ideia de colocar B.O.P.P., que é um tipo de plástico, né, que a gente utiliza na laminadora, para poder proteger o papel. Depois de deixar a Silhouette imprimir e recortar tudinho, eu coloquei um pedaço de papelão como base do piso. Então, o processo de colocar o piso foi esse. Todos os pisos, individualmente, eu fui colocando. E levou um tempo, porque eu falei, eu faço tudo mais devagar, né, gente? Eu fui demorando alguns dias para colocar, para colar, deixar fixar. E também fui fazendo outras coisas, né, gente? Até que, enfim, eu consegui colocar todo esse piso para eu poder ter uma noção do que eu vou colocar agora como móveis. Essa cor mais neutra. E aí, o mesmo piso vai ligar a sala de estar e a sala de jantar. Gente, eu demorei, como eu falei, vários dias para poder ir colando tudo. Fui colocando diferentes pesos que eu tinha. E aí, finalmente, até cola mesmo. Fui modificando o tipo de cola. Eu fui treinando tudo, né? Então, ele saiu com uma certa diferença, que foi o primeiro piso. Mas eu fiquei satisfeita com o meu trabalho. Porque é a minha primeira vez construindo uma mansão. Então, vai haver alguns erros, mas está tudo bem, né, gente? Não tem problema. Eu ainda vou colocar vários móveis, tapetes e acessórios nesse local. Então, as imperfeições do piso vão ser o de menos. Só que nos outros cômodos, eu vou tomar mais precauções que eu não tomei nesse. E voltando, gente, para a área externa. Depois de ter colocado o piso, eu comecei a lixar mais uma vez. Era muita lixação, gente. Eu não aguentava mais. Por isso, o processo foi muito mais demorado. Mas eu fui fazendo aos pouquinhos. Cada dia um pouquinho. Vocês podem ver que eu estou de cabelo diferente. De roupas diferentes em algumas situações. Porque são dias totalmente diferentes. Alguns dias eu também fiquei sem fazer nada. Na casa, né? Na mansão da Barbie. Então, gente, tenham paciência comigo. Mas vocês vão ver uma mansão muito top aqui dessa internet, hein? Vocês podem esperar. A cozinha. Eu quero que esteja tudo funcionando. Luzes. Eu já vi tudo. Todos os detalhes. Estou doida para poder ver tudo prontinho. Mas requer paciência, tempo e também vários processos. E um desses processos mais chatos é lixar. Para que tudo fique nivelado o máximo possível. Se bem que eu não consigo uma perfeição na lixação ainda. Mas eu treino acabamentos. E eu gosto de tudo muito bem acabado. E sempre vou ali utilizando o meu aspirador de pó. De mão. Que é maravilhoso. Me auxilia muito. O ideal para ter um bom acabamento. É sempre manter tudo limpo. Então, como vai levantando muita poeira. Quando a gente vai lixando. Eu utilizo esse aspirador de mão. Que me ajuda também a manter o meu ateliê mais limpo. E aí, menos poeira irão grudar. Para dar um acabamento mais refinado. E para dar um bom acabamento. É necessário lixar muito bem as coisas. Então, eu estou sempre ali com o aspirador. O Dremel. E as lixas, né? Esse é um processo que demorou muitos dias, gente. Porque aqui eu estava preparando. Para dar uma cor à casa. Eu havia pensado em várias cores. Eu queria algo moderno. Mas não queria uma casa tão clara. Então, eu resolvi usar um verniz. Para poder manchar a madeira. De madeira mesmo, né? E as bordas da casa. E as colunas eu pintei de cinza. Que são as cores que estão em tendência no momento. Para pintar as paredes externas. Aí, eu usei um pincel bucha. Para poder ir espalhando todo o verniz. Então, foi rápido. A única coisa ruim é que o verniz tem um cheiro muito forte. Então, eu utilizei máscara, né, gente? E as bordas, como eu falei. Eu pintei de cinza. Eu criei essa tonalidade de cinza. Utilizando o branco e o preto. Né? Utilizei prime. Uma tinta prime branca que eu tinha. E também tinta preta. E ficou nesse tom. Eu adorei o tom, gente. Eu achei um tom que ficou escuro. Porque, como eu não utilizei o mesmo tipo de madeira para todos os paletes. Ficou uma diferença de cor muito grande. Então, eu achei melhor ficar escuro. Porque aí, dava uma tonalidade um pouco mais uniforme. E eu também não queria tirar o desenho da madeira, né? Porque eu amo madeira, gente. Além de tudo, esse verniz também protege a madeira. Então, deixar tudo impermeável. E aí, eu fui lá pintando tudo de cinza. E eu achei que ficou muito legal, gente. Essa cor. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo. Da mansão da Barbie. E aí, me falem aí. Se vocês gostaram da cor. Se colocariam outra cor. Porque cor é algo que a gente pode estar sempre mudando, né? Eu pintei um módulo da casa num dia. E o outro módulo eu pintei no outro dia. E aí, eu nem precisei mais usar a máscara. Eu já estava até começando a acostumar com o verniz. E também, eu deixei a janela aberta. Vai ficar tudo ventilado. E fui terminando de fazer toda essa mancha na madeira. Que, na verdade, não é pintar, né? Então, fica muito mais fácil. Depois, eu usei esse meu pincel pra poder fazer as partes, né? Da coluna. E essa parte, gente, foi a menos demorada. Eu usei meu hiperfoco pra poder terminar tudo logo. E então, eu consegui concluir os dois módulos bem rapidinho. Então, gente. Eu vou deixar até aqui pra vocês, tá? Com mais novidades. A última novidade. E agora, já mudou de cara como estava antes e como está agora, né? Eu comecei do segundo módulo, porque eu comecei a testar primeiro, né? Pra ver como é que iria ficar. E depois, eu fiz no primeiro módulo. E aí, foi fácil também, rapidinho. E agora, gente. A parte mais principal e a parte que eu mais estou louca pra poder começar a fazer é a parte interna. Eu já comecei a fazer uma escada que sobe até o segundo andar. Por debaixo dessa escada, eu quero colocar um jardim de inverno pequeno. E também vai ter o banheiro, a cozinha e a sala de estar no andar de baixo. E eu sei que falta muita coisa ainda, gente. Mas eu já fiquei feliz de ter terminado essa parte de fora, pelo menos. Então, tem muito vídeo pra eu compartilhar com vocês. Se vocês chegarem até aqui e querem saber como que vai ficar essa casa, sigam o canal Arte na Trilha, que eu vou estar sempre mostrando aqui pra vocês. com um pequeno atraso, claro. Mas do meu jeitinho, né, gente? Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como que vai ficar os outros cômodos e por dentro da casa da Barbie. Fiquem ligados que na próxima Arte, eu mostro como que irá ficar. Beijos, pessoal, e até o próximo vídeo.